Existe um ciclo que te mantém preso na ansiedade, um ciclo que se repete dia após dia e que você não se atenta a isso e acaba se frustrando, postergando, passando muito tempo sofrendo com ansiedade, com pânico, com medo. Hoje eu quero desenhar na prática esse ciclo para que você possa entender. Além de desenhar, eu vou explicar a melhor maneira de você quebrar esse ciclo da ansiedade e do medo. Então não tenha pressa, amigo ansioso, amiga ansiosa. E fique comigo até o final desse vídeo porque isso é de vital importância para a sua recuperação. E agora, roda a vinheta! Se você não me conhece, muito prazer! Eu sou o terapeuta emocional Joe Everton Rodrigo. Sou criador do tratamento Método CDA Oficial, escritor de alguns livros e e-books sobre o tema de saúde emocional. E hoje eu quero te ajudar a ficar bem emocionalmente. Mas pra isso você precisa se inscrever no canal. Tem um botãozão vermelho abaixo do vídeo escrito INSCREVA-SE. Você clica nele, pronto, está inscrito. Depois você ativa o sininho e você recebe todos os dias os vídeos, as dicas, as técnicas e terapias que eu postar aqui. Porque eu posto vídeo aqui todos os dias para que você possa ficar bem emocionalmente. Ok? Combinado? Eu quero mandar alguns abraços aqui para as pessoas que comentam abaixo do vídeo. Um abraço para o Evandro Mustefaga, que falou Excelente vídeo, Joe Everton. Não é a ansiedade em si o problema, mas todo o pacote de coisas que vivemos e quando estamos com ela em alta. Também um abraço para Marcelene Pinheiro. Bom dia, com alegria e gratidão por estar aprendendo com você, Joe Everton. Isso não mata. E o que não mata, me fortalece. Um abraço também para Elisabeth Rodrigues, que falou Boa tarde. Seus vídeos são explicativos e nos ensina bastante. Obrigado. Se você quer que eu mande um abraço para você e que eu responda alguma pergunta, dúvida que você tem, deixa aqui nos comentários. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas ansiosas. E seguir meu Instagram, arroba Joe Everton Rodrigo. Bom, meus amigos, daqui a pouco a gente vai lá para o quadro onde eu vou desenhar na prática para você esse ciclo. Mas o que eu quero que você entenda nesse início é o seguinte. Você vive em um ciclo. O que é um ciclo, Joe Everton? Um ciclo é algo que se repete. É algo que você faz sempre da mesma forma. E convenhamos, se você fizer algo sempre da mesma forma, o que é que vai acontecer? Você vai ter sempre o mesmo resultado. Não adianta eu pegar um livro desse aqui, galera, ó. Não adianta eu pegar um livro desse e ler do início para o final, página por página, capítulo por capítulo, porque ele sempre vai ser o mesmo livro. Se eu quiser algo diferente, eu tenho que ler da última folha para a primeira. É claro que isso é só um exemplo. Mas eu quero te explicar o seguinte. Que enquanto você continuar agindo da mesma forma, repetindo o mesmo ciclo, a ansiedade vai continuar aumentando. E isso eu explico todos os dias para os meus clientes do método CDA. Não existe cura da ansiedade sem você mudar. Não existe o controle da ansiedade sem uma mudança sua. Não existe você conseguir ficar livre e bem emocionalmente se você continuar repetindo os velhos hábitos, as velhas rotinas, carregando os velhos pesos que te trazem na situação atual. Então, nesse momento, a gente vai lá para o quadro. Eu vou desenhar para você, junto com você, esse ciclo, para você entender. E depois a gente troca mais uma ideia sobre qual a melhor maneira de superar e de quebrar esse ciclo. Vamos lá, então, meus amigos. Eu quero desenhar aqui para vocês o ciclo da ansiedade. Para que vocês entendam isso. Que fique bem claro que vocês não sofram mais com isso. Vamos lá. Eu quero desenhar aqui algumas setas que vocês vão entender como funciona esse ciclo. Ciclo. Como eu expliquei, o ciclo é algo que se repete. Não prestem atenção na letra. A caligrafia não deu resultado. O ciclo é algo que se repete. É um hábito. Todo ciclo é um hábito. E você vem repetindo hábitos que te causam ansiedade. Como é que começa o ciclo da ansiedade? Começa em um pensamento. Por exemplo, vamos supor. Em um pensamento. Esse pensamento, ele pode ser um estímulo. 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 Por que estímulo? Eu coloquei um pensamento para representar qualquer estímulo que possa vir a acontecer na sua mente. Pode ser um estímulo visual. Algo que você vê. Pode ser um estímulo auditivo. Algo que você ouve. Algo que você sente o cheiro. Algo que você lembra. Pode ser qualquer coisa. Até uma música. Um estímulo. Que na maioria das vezes é um pensamento. A pessoa ansiosa está lá no sofá da casa dela e do nada vem o pensamento de Meu Deus, eu vou ser demitido. Meu Deus, eu estou com uma doença grave. Meu Deus, vai acontecer algo ruim com alguém da minha família. E esse pensamento, ele vai causar o quê? Sintomas. Sintomas. Esse pensamento, ele causa sintomas. E esses sintomas não vêm para te fazer mal. Esses sintomas vêm como resultado de um estímulo que esse pensamento causou. Um pensamento que o seu organismo interpretou, ou um estímulo que o seu organismo interpretou como algo perigoso. Como ele detectou algo perigoso, ele acionou o sistema de luta ou fuga do seu corpo. Que começou a trazer esses sintomas do seu corpo. Se preparando para lutar ou para fugir. E esses sintomas vão causar o quê? Quem sabe aí? Vão causar medo. Esses sintomas vão causar medo. A pessoa está com o pensamento de que algo ruim vai acontecer. O organismo entende aquilo como uma situação de perigo. Aciona o sistema de luta ou fuga. Começa-se a sentir os sintomas. A pessoa começa a sentir o quê depois do sintoma? Medo. É como se esse medo fosse a comprovação disso aqui. Desse estímulo. E depois do medo, ela tem mais pensamentos. E os pensamentos trazem mais sintomas. Os sintomas trazem mais medo. Esse é o ciclo que você vive todos os dias. Esse é o ciclo da vida de um ansioso. É claro que entre esses processos aqui, desse ciclo, existem memórias, existem traumas, existem gatilhos, existe o ambiente em que você vive, existe as pessoas que convivem com você, existe os seus hábitos, a sua rotina diária. Mas todos esses pormenores entram dentro desse ciclo. Porque quando você tem um pensamento e você sente medo. Quando você tem um pensamento, um estímulo de que algo ruim vai acontecer. Um estímulo de que você está doente. De que alguém da sua família vai acontecer alguma coisa. Ou tem uma lembrança de algo muito ruim. Isso aciona esses sintomas de luta ou fuga. E esses sintomas de luta ou fuga acionam o medo. E esse ciclo se repete todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. E tem uma coisa muito importante que você precisa se atentar a isso. Imagine aqui duas estradas. Duas estradas. Em uma delas vai e vem pessoas todos os dias. Na outra ninguém passa. Essa estrada aqui, ela vai criar mato. Ela vai ser caminho de animais. Ela vai ficar deserta e escura. Nessa outra estrada aqui, que passa pessoas todos os dias. Ela vai ser iluminada. Ela vai ser calçada. Ela vai ser arborizada. Vai ter muita gente passando por ela. Ela vai ser fácil de passar. E cada vez que passar mais pessoas, ela vai ficando melhor. E cada vez que essa pessoa passar aqui, ela vai chegar a um destino. Mais facilmente. Vai ficar conhecido. Você já foi em um caminho, em uma cidade que você nunca tinha visitado. E eu já vou explicar o porquê desse exemplo. Em uma cidade que você nunca tinha visitado e você teve que dirigir até lá. Você ficou com medo. Você não sabia o caminho. Você demorou para chegar. Você pediu informação. Mas, à medida que você foi todos os dias para esse lugar. Que você foi várias vezes para esse lugar. Ficou fácil. Você chega mais rápido. Você não precisa pedir informação. Assim também é com esse ciclo. E é aí que eu quero chegar. Esse ciclo, no momento, é essa estrada aqui. Que você vai e vem. Todos os dias. Vai ficar mais fácil. Todo dia que você repetir esse ciclo. Vai ficar mais fácil. Vai ficar mais gravado. Vai acontecer isso aqui automaticamente. E as pessoas ansiosas não percebem. Agora, vamos voltar lá para a mesa. Que eu quero dar uma dica de como você pode quebrar esse ciclo. Quebrar. Destruir. Esse ciclo. Vamos lá. E agora que você já entendeu o ciclo. Você precisa aprender a quebrar um ciclo. Esse ciclo que você viu ali desenhado. Cada pessoa tem suas particularidades. Tem sua história de vida. E isso vai fazer com que ela apresente esse ciclo de maneiras diferentes. Mas, em suma, é realmente aquilo ali. E se isso é um hábito. Você precisa mudar esse hábito. Como? Aprendendo a agir diferente. Como? Quebrando uma parte desse ciclo. Para mim, que trabalho com terapias há mais de 10 anos. O que eu indico para os meus clientes. É quebrar esse ciclo, primeiramente, através do estímulo. Do pensamento. Começar a quebrar esse ciclo através do elo mais forte. Que é o estímulo. Ou o pensamento. E aí, para algumas pessoas, esse estímulo vai ser um trauma. Vai ser um cheiro. Uma cor. Um pensamento. Algo que você viu. Uma preocupação. Uma pessoa. Enfim. Uma mágoa. Algo do passado. Algo relacionado ao futuro. Algo em relação à sua saúde. Sedentarismo. Maus hábitos. Enfim. Cada pessoa vai ter um estímulo que vai começar esse ciclo de maneira diferente. Identifique qual é o estímulo que te causa esse ciclo. E quebre. Comece a mudar. Porque a mudança de hábito, de postura e de ação vai fazer resultado na sua vida. Porém, meus amigos, se você não sabe por onde começar, não tem ideia de como esse ciclo começa, de qual é o seu estímulo, busque ajuda. Não tenha vergonha de procurar ajuda para algo que está te fazendo mal. Vou ficando por aqui hoje. Se precisar de ajuda, não esqueça. Contate nesse número de WhatsApp. Mande um oi. Eu vou conversar com você. Vou entender o seu caso. Vou te mandar informações e dicas. Informações sobre tratamentos. Dicas diárias no seu WhatsApp. Só mandar um oi. Se não quiser adicionar o número, tem o link aqui em cima. Um link na descrição do vídeo. Você clica no link e vai diretamente para o WhatsApp sem precisar adicionar. Por hoje é isso. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não se esqueça de seguir o nosso outro canal, Método CDA Oficial. Seguir o meu Instagram. O canal da minha filha que eu faço brincadeiras lá com ela. É Brincadeiras da Carol. E por hoje é isso. Se quiser continuar aprendendo aqui no YouTube, tem essa playlist. Você clica nela. Abra uma série de vídeos te ensinando a controlar a crise de ansiedade passo a passo. Por hoje é isso. Forte abraço do Joel Eberton Rodrigo. Nunca se esqueça o sucesso de estar na sua mente. Tem uma centena, dezenas, milhares de vídeos antigos aqui no canal. Clique para assistir porque tem muita informação bacana. Te vejo no próximo vídeo. Abraço e até lá.